E agora vem dizer que você não vai ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém Dançado e vem Olha o forrozinho do brilhinho da lente Essa é pra dançar juntinho, hein? Sabe, eu sei que é rico dentro esconde a verdade E demorei, mas tô aqui a saudade Não quer deixar de esquecer, não é assim que tem que ser O fogo da lembrança que me aquece Já fiz de tudo pra que o dia sem regresso Me declarei como se fosse numa prece E se eu pudesse eu faria você feliz E agora vem dizer, morena Que você não vai ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém E agora vou dizer Que no passado não é mais nenhum problema Estou fadado, sonhando acordado Pensando em te ver sorrir Agora dois grandes amigos nossos Léo Verão e Daniel Freitas, galera Bruninho e Davi E eu me lembro De nós dois juntos deitados na sua cama Minha camisa seria de pijama E a gente ia sem parar Pensava em se casar Aquele beijo lá pro fim de julho Se fez silêncio em meio a tanto barulho Eu sei que errei e me arrependo Mas te juro Não vou viver se não te namorar Vem, morena! E agora vem dizer, morena Que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém E agora vou dizer, morena E agora vou dizer, morena Que no passado não é mais nenhum problema Estou fadado, a sonho era acordado Pensando em te ver sorrir E sabe lá quem vai Neste leve trás Ser feliz ao te dizer Te amo E agora vem dizer, morena Que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém Simbora! E agora vou dizer, morena Que no passado não é mais nenhum problema Estou fadado, a sonho era acordado Pensando em te ver sorrir É o Verão e Daniel Freitas Bruno e Davi! Bruno e Davi! Bruno e Davi, obrigado! Quem gostou faz barulho aí!